É baseada em 4 reais, tá ligado? Já combina a voz, vira o beat, estuda o trânsito Daquele jeito, o trânsito É compreendente ter o setor de época da sacanagem Do cruce de fim, livraria as penegráticas Para toda a passagem, pra se ter conhecimento Não precisa pagar, porque a hora Vai sentar com a quantidade do pé Se ele perde a pesada e olha que eu tô com o meu pé Falta dessa gravinha, muita coisa acontece Não precisa de labirintos, pra que ele se perde Pega essa dura, vai te favorecer Depois do primeiro trago, começa a se perder, se viva fácil Nada dessa vida é de graça Hoje tu tá ganhando, amanhã tá na desgraça O animado traz crédito de aprender Na vida normal, o que a gente vai, a festa que ele tira Olha o título natural, a operação do fluxo Não quer acabar subrado O trigo leva até o seu conteúdo Eu não quero, então não há lugar Dizem que eu não posso ouvir Quem é a falsada e a arrega se desligar pra você Só passa quem precisa e que eu não se faça com medo Não sei quem fizeram pra mim, mas eu acho isso lá Tu tem ninguém na rua, na barulha Acho que vai ser roubado, tá tudo errado Eu sou lacado, pode ficar tranquilo Eu tô comprando meu trabalho Eu tenho a cena com iguais, cara que é bocado Só que os colegas tá presco, que ele já tem um cara Vem guardar o MS armado de palada Entendo que você tem que eu ter revestido Eu tenho que ir apoiando dentro de casa Queria ser descubrado, valeu assassinado E o foco de vocês é legal pra correr o tratado Rolê de barba, dentro do porta-mata Você é injustiça de verdade Só tem dentro tá quebrado Eu só vejo uma quebrada Só tem dentro tá quebrado Eu só vejo uma quebrada E os porta, esperando uma goela Pra te forjar e te jogar na cela Muito louco, muito tenso E pensa todo dia que eu vou ver e aprender E os porta, esperando uma goela Pra te forjar e te jogar na cela Muito louco, muito tenso E pensa todo dia que eu vou ver e aprender E os porta, esperando uma goela Pra te forjar e te jogar na cela Muito louco, muito tenso E pensa todo dia que eu vou ver e aprender E os porta, esperando uma goela Pra te forjar e te jogar na cela Muito louco, muito tenso E pensa todo dia que eu vou ver e aprender E os porta, esperando uma goela Pra te forjar e te jogar na cela Eu, 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 eu.